Um problema antigo e que incomoda usuários do transporte coletivo de São Luís há vários anos. O abandono do terminal de passageiros do Anel Viário. Grande parte da estrutura dos abrigos está com rachaduras. O piso e o teto, cheios de buracos, não protegem do sol e da chuva e incomodam quem precisa passar por aqui todos os dias. Quando a pessoa está aqui, é péssima, chove, a pessoa pode se morrer todo dia e está péssima. Mas os problemas não terminam por aqui. A região é cercada de barracas que oferecem serviços de bares e restaurantes. A maioria delas, com estruturas de madeira e cobertas de lona, chamam a atenção pela falta de organização e higiene. Outra situação que incomoda os frequentadores do Anel Viário é a falta de segurança. O assunto virou motivo de piada entre a população. Eu acho que ainda não chegou por aqui não. A situação está crítica, a São Luís inteira está abandonada. A situação continua, toda época de política eles falam.